Olá crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. A nossa aula de hoje é de português e nós vamos aprender muito. Na aula de hoje nós vamos aprender o alfabeto, nós vamos conhecer as letras do alfabeto. O nosso alfabeto é composto por 26 letras, você já conhece todas as letras do alfabeto? Para quem já conhece, parabéns! E para quem ainda não conhece, nós vamos aprender juntinhos, certo? Com as letras do alfabeto nós podemos formar qualquer palavra, você sabia? Isso mesmo! Usando as letrinhas do alfabeto nós podemos escrever o nosso nome, escrever o nome dos nossos amigos, dos nossos familiares, podemos escrever também os nomes dos objetos, podemos escrever qualquer palavra. Isso não é legal? Sim, é muito bom! Agora, crianças, nós vamos assistir um vídeo, certo? Neste vídeo vai aparecer, lá no vídeo vai aparecer as letras do alfabeto. E você, aí na sua casa, vai falar as letrinhas junto, de acordo com o que for aparecendo no vídeo. Tudo bem? Vamos combinar isso, então? Você vai repetir as letrinhas que vai aparecer no nosso vídeo. Vamos lá, então, assistir? A B C D E F G H E J, K, L, N, N, O, D, Q, R, E, S, E, S, E, U, E, W, X, Y, T, Essas são as letras do alfabeto para você. Muito bem, agora crianças, vamos observar aqui, olha, eu tenho, eu trouxe para você a trilha do alfabeto. A trilha do alfabeto significa o quê? Que é uma trilha que tem as letras do alfabeto, tem as 26 letras do nosso alfabeto. No vídeo, você observou que todas as letras do alfabeto apareciam? Muito bem, nesta trilha também aparecem todas as letras, certo? Então, aqui nós temos a palavra saída e aqui a palavra chegada. Observe que tem as letrinhas, vamos lá conhecer cada uma dessas letrinhas? Nós precisamos conhecer as letras do alfabeto. Então, a Joaninha, ela foi dar uma volta no parque e ela queria chegar aqui, olha, deste lado. Ela estava aqui no início, deste lado do lago e ela queria chegar do outro lado do lago. Então, ela, quando foi dar a volta no lago, ela encontrou o quê? Ela encontrou essa trilha, a trilha do alfabeto. Então, ela saiu daqui e a primeira letrinha da trilha que ela encontrou foi a letra A. Vamos falar juntos? A. A segunda letrinha, B. Letra B. C. Aqui, ela encontrou a letra C. Letra D. Muito bem. E, letra E. E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, U, V, W, W, X, Y, Z. Muito bem. A Joaninha fez esse percurso na trilha e chegou aqui, do outro lado do lago. Agora, crianças, depois que Joaninha chegou aqui do outro lado do lago, outras Joaninhas queriam encontrá-la. Então, quando foram seguir o caminho que seria a chegada até o outro lado do lago, algumas Joaninhas encontraram a trilha e acharam muito divertida essa trilha, gostaram muito. Então, foi aqui o percurso que algumas Joaninhas fizeram até encontrar a sua amiga que tinha ido para o outro lado do lago, certo? Então, vamos observar. Algumas Joaninhas ficaram paradinhas na trilha do alfabeto. Qual será a letra, então, que a Joaninha, esta Joaninha aqui, parou? Ela parou em cima desta letra. Qual é esta letra? Vamos descobrir, então, a letra A, B e a Joaninha está em cima de qual letra? A, B, C. Vamos descobrir qual é esta letra? Letra C. Muito bem. Bem, C, D, E, F, G. Bem aqui temos a letra H. E essa Joaninha está em cima de qual letra? Qual é esta letra? Depois da H, letra, vamos descobrir qual é? Letra I. I, I, J, K, L. Qual é esta letra que esta Joaninha está em cima? Depois da letra L, qual a letra que vem? Vamos descobrir. L, vem a letra M. M, muito bem. M, N, O. E agora, a Joaninha parou bem em cima da próxima letra. Depois da letra O, vem qual letra? Depois da letra O, você já sabe qual é a letra que vem? Vamos tirar a Joaninha aqui para descobrir qual é esta letra. É a letra P, muito bem. P, Q, R, S, T. E aqui a Joaninha parou, uma das Joaninhas pararam bem em cima desta letra. Depois da letra T, qual é a letra que vem? Vamos descobrir. Depois vem a letra... Opa! Vem a letra U. Muito bem. Letra U, V, W, X, Y e Z. Muito bem. Então, estas são as letras do nosso alfabeto. Lembra que eu falei que com estas letras, usando estas letras, nós podemos formar qualquer palavra. Isso mesmo. É com estas letras que nós podemos escrever o nosso nome, escrever o nome dos objetos, de outras pessoas. Podemos escrever qualquer nome usando estas letras. Algumas letras, na palavra, vão se repetir mais que as outras, certo? Vamos fazer a leitura novamente do nosso alfabeto. Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem. Aqui foi onde a nossa primeira joaninha chegou. Depois do lago, certo? Então, a joaninha percorreu esta trilha que tem as letras do alfabeto. Nós precisamos aprender todas estas letras do alfabeto para que assim possamos escrever as palavras. Muito bem, crianças. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado. Treine bastante o alfabeto em casa, certo? E para você assistir esta e outras aulas, acesse a plataforma eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.